E aí, Mora Moral falando. E aí, Mora Moral falando, e você vai me ouvir falar muito essa chamada, essa maneira de começar os programas aqui no pensadorescriativos.com.br, que é a nova roupagem desse projeto de conteúdo em que eu, Maurício Domene e Carolina Vigna dividimos aí a nossa produção há mais de 15 anos, já expliquei isso aí no vídeo institucional, já expliquei no primeiro vídeo que eu fiz pra cá, e a ideia é, enquanto a gente está esquentando e fazendo as gravações pra nova temporada, a gente ter vídeos aí que aconteçam sobre temas que a gente chama de captura do zeitgeist, o espírito do nosso tempo traduzido nos desafios dos fazedores, dos atores principais envolvidos aí na economia criativa do Brasil. Então, só pra você entender, esse vídeo aqui também é um artigo e também é uma entrada lá no nosso feed de podcast sobre um tema livre que eu tô fazendo pra esquentar aí e explicar mais ou menos como é que a gente tá fazendo essa transformação de temas, essa transmutação de voz, né, nas redes sociais, tem essa função, enfim, esse tipo de conteúdo. E hoje eu tava pensando em algo que me ocorreu quando eu tava cumprindo um dever de saúde, vamos dizer assim. Eu, depois de muitas décadas protelando, fiz o check-up completo, sabe? Enfim, está tudo bem, tudo funcionando direitinho, porém, uma das indicações de um dos especialistas que me examinou foi justamente a de fazer mais exercícios físicos, que como vocês podem perceber, não é muito do meu feitio, uma vez que eu prefiro estar imerso aqui nesse escritório, estudando e escrevendo o tempo inteiro. Mas, comecei de leve, fazendo algumas caminhadas, e uma dessas caminhadas, indo a pé pra padaria, me toquei de algo estarrecedor que muitas pessoas têm comentado no Twitter, né? Eu vi uma pessoa, eu vi duas, eu vi seis, eu vi dez pessoas e absolutamente sem máscaras. Não sei se vocês sabem, aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro tem, principalmente na região Barra Recreio e Pontal, Grota Funda e tal, tem a chamada Avenida das Américas, que basicamente corta todas essas regiões. Eu moro próximo aos quarteirões dessa avenida e faço essa caminhada por dentro dos quarteirões, né? Até chegar na avenida, enfim, trocar de lado. E, quando foi minha surpresa, quando, bem cedo, pouco antes das sete horas da manhã, as meninas chegando pra trabalhar nos seus condomínios e tal, como empregadas domésticas, todas sem máscaras. Todas sem máscara. Me viam com a máscara, umas colocavam, outras não colocavam. E aí eu fiquei me tocando, assim, a primeira reação é imaginar que elas fossem negacionistas, né? A gente tá na moda ficar falando mal do negacionista, né? Tem que falar mal. Mas esse raciocínio não passou numa reflexão mais detalhada. Não é que elas sejam negacionistas, não. Elas são obrigadas a negar o risco que estão a que estão se submetendo, né? Muito provavelmente por conta de negacionistas, né? Que continuam a exigir a presença de uma profissional doméstica numa situação como essa. Principalmente com o Rio de Janeiro se aproximando dessa fase vermelha, tenebrosa, que estamos todos aí deduzindo que vai acontecer uma hora ou outra. Enfim, elas me viam de máscara e uma, duas, talvez uma meia dúzia fingia colocar e depois tirava. E aquilo ali me impactou, assim, principalmente por sacar que não se trata de negacionistas pura e simples, né? Tratam-se de pessoas que se viram alijadas até mesmo desse direito de concordar com o que é melhor para a sua saúde em função de emprego. Não estou questionando aqui, claro, toda a questão empregatícia e a crise financeira que todo mundo sofreu, uns mais, outros menos. Mas mais essa zumbificação de uma outra coisa. Na hora me veio essa ideia do zumbi, né? Não pela figura física, pelo amor de Deus, longe disso, mas pelo desapego total de alguma dignidade no que se refere à saúde, né? Quando o César Romero imagina os zumbis, vou deixar aí algum trecho aí dele, foi o criador dessa estética zumbi atual, né? Daquele que tem o corpo tomado por alguma questão, que depois foi aproveitado por Walking Dead e tal, que foi muito bem ali até a terceira temporada. Eu vi, se não me engano, até quando o Glenn se dá mal. Depois daquilo eu não consegui ver mais. Mas enfim, essa estética do zumbi que é um ser rastejante, meio putrefato, meio contos da cripta, vem do César Romero. E quando ele planeja isso, ele fala muito desse corpo sendo decrépito, né? Os corpos não estavam decréptos dessas pessoas que eu vi. O que, de certa forma, estava zumbificado ali era o seu próprio porvir. Era a própria possibilidade de passar por essa. Isso está sendo roubado dessas pessoas. Essa é a questão que me assustou e me fez refletir um pouquinho. É isso, pessoal. Uma reflexão rápida sobre algo que eu vivi. É uma das maneiras que a gente está trabalhando essa entrega de conteúdo aqui. Se você quiser conhecer os posts que a gente está começando a criar para preparar o terreno para as gravações que a gente está fazendo ao longo do mês de março, é só acessar pensadorescreativos.com.br. Vir para o nosso grupo no Telegram em t.me.pensadorescreativos, que é o nosso grande hub de conversa. E, claro, redes sociais. Instagram, Pensadores Criativos. Twitter, Pensadores Cria. Não deu para escrever tudo. E você pode até mandar um e-mail para a gente em somos.pensadorescreativos.com.br. Daqui, Mauro Amaral, se despedindo desse rápido interlúdio, meio que zumbificado, meio entristecido, por que não? Mas, ciente de que a gente tem que seguir. É isso. Espero que vocês fiquem bem, fiquem em casa e até o próximo contato. Música Obrigado.